Salve pra geral, boa noite aí, Titã MC certo, direto de Goianazes, solta aí monstro Um Dom da Leste pai É assim ó, e tô correndo bem mais do que o Flash Tô ficando no foco do clique, se ouvir minha voz ela mexe Ela quer um pouco do meu feeling, preto louco fabricando cash Se é de graça eu vou vender fit, ela disse que eu sou um preto foda É porque não me viu na ProBeat É só tiro de caneta, Kevin Hart de escopeta, o Tupic Escobar Traficando muita letra, vou de cara na minha caneca, jogo rádio no cabeça Estudo virou meu casulo borboleta Whisky Red Bull, Jack Royale, Salu, morrendo e voltando Me chamei de Red Bull, hoje o pai tá full, nunca fui com o amor Posso ser MC, nunca vai me ver com o One Na cena vou tacar fogo, rap game, esse é meu jogo, eu tô pagando muito caro, quero muito Mas que troca essa porra aqui, eu não troco nosso amigo nome Me foco, virei, fofoca, me mato e não é pouco Represento meu país, não é apenas meu DTT Tô honrando uns que estão desde a época do ser Pro lugar que você vai é a passagem da CVC Põe cinco disfarçada e ingresso pro BBB Escreve com sangue, sou minha própria cangue Levanta e anda, hoje cê de funk Me esquenta um tanque, obscuro mangue Tô escrevendo vidas, e tô fazendo comerangue Tô de parafal, então não peita Se eu quero rodar de faca, isso aqui você não aguenta Se bota a cara vai se fuder, me respeita Tenta a sorte que minha tropa te tenta Tô correndo bem mais do que um flash Tô ficando no foco, dou clique Se ouvir minha voz ela mexe Ela quer um pouco E preto louco fabricando o cash Mas de graça eu vou vender beat E ela disse que eu sou um preto foda Daria um filme, eu mexo inteiro embaixo do braço Desde novo já lidando com o primeiro fracasso Não preciso de ajuda, pode deixar que eu faça Joga tudo no meu nome e aquieta seu facho Fiz da minha vida um filme de Tarantino Roteiro de Jordan Peele e Estrela no Jamie Fox Apanhando a vida, tomei vários capotes Já esperava isso que nem sou lutador de bop Jogar no Firefox, vê se tem de mim assim Mas se quiser me superar sem esforço Quero pilotar uma nave e um Porsche Se não, to matando vários cariquitosos Ladrão de cena, eu memo Eu sou o cara, eu nem tento Quer me alcançar, talento Nenado de investimento Liguei a Sarah, falei que queria fama e dinheiro Ela disse que se focar em fazer história Em 2017 vi São Felipe e Thomas Na sala no intervalo só fui saindo na escola É Deus no céu e Titã na terra Não é o fim do mundo, é só a terceira guerra Se tu acha subida louca, tu não viu a queda Corri tanto que despertei uma inveja no Papalegas Calma aí família que não acabou não, certo? Deixa eu respirar, ta lindo o bagulho família Titã MC, isso aqui é hip hop Independente de tudo Bagulho é rap, funk, trap, foda-se Tá ligado? Último refrão assim ó E vem, vem, vem Tô correndo bem mais do que o flash Tô ficando no foco do clique Se ouvir minha voz ela mexe Ela quer um pouco do meu filho Preto louco fabricando cash De graça eu vou vender E ela disse que eu sou um preto foda É porque não me viu na FROBIT É louco Rapazão